No início, a visão do residente é o que? Conseguir resultado. Eu tenho, na verdade, 24 anos na medicina. E o que eu vejo, meu comportamento, minha visão, ao longo desses 24 anos, mudou muito. Da época que eu era residente e para esse momento que eu cheguei aqui. Então, hoje, o que é mais importante para mim é a realização do paciente. Não só na parte estética, como também na parte funcional. Melhora na qualidade de vida, no sono, na prática de esportes. E se a gente conseguir unir isso, essa perfeição funcional, junto com a melhora na estética, vai transformar demais a vida do paciente. Então, a valorização do pensamento do paciente, hoje, o que eu tento alcançar melhor, independente do resultado, se eu gostei ou não.